Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Então, o papel da fisiologia é realmente controlar os atletas como eles chegaram após a pandemia. Então, antes da pandemia, a gente avaliou todos os atletas individualmente. E agora a gente está repetindo os testes para saber como que eles se comportaram durante esse período de quarentena. Então, o primeiro dia foi de avaliação corporal, para saber os índices de massa magra, o índice de massa gorda. Agora, a gente já passou para um outro estágio, que é a avaliação de padrão de movimento, para saber questões de mobilidade, flexibilidade e estabilização. A gente também já está avaliando questões de força, com saltos verticais e horizontais, pensando também em força e potência para individualizar os treinamentos daqui para frente. Já é uma coisa típica essa situação que a gente está passando, a gente nunca ficou tanto tempo sem poder treinar. Então, esses primeiros dias é duro sim, a gente sofre bastante. Eu fiz uns testes de salto ali, de força unilateral também, teve visor cinético. Puxa, vamos, chuta e pute, vai, 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 vamos, vai, vai, vamos. Estamos vivendo uma situação atípica, né? E quando a gente tem uma pré-temporada, a gente tem uma situação onde os atletas vêm com 30 dias de férias. E hoje a gente sabe que ficaram praticamente quase 90 dias. Mesmo com uma situação onde todos tiveram uma programação de exercícios, protocolos a serem seguidos, é uma coisa inusitada. Então a gente tem que fazer uma avaliação até mais determinada de valências específicas para a gente saber quais os déficits que estão apresentando agora. Com todo esse embasamento das avaliações na parte fisiológica e da fisioterapia, a gente vai conseguir determinar o que é melhor a partir de agora para esse atleta realizar. Para evitar lesão e para melhorar o rendimento para quando os treinamentos voltarem com bolas, tudo com o professor Gisualdo, eles estejam aptos a realizar qualquer tipo de sessão de treinamento. É estranho, acho que a gente não está acostumado, a gente nunca viveu uma situação dessas, mas é uma rotina nova sim, que a gente tem que se adequar, porque é preciso ter esses cuidados. Então a gente está tendo todas as precauções possíveis para poder ter um trabalho seguro. A gente sente falta acho que de tudo, né, do dia a dia, da rotina, dos treinos, dos jogos. Então tem muita coisa que a gente sentiu falta. E agora mês que vem a gente vai estar liberado para treinar, começar com bola. Três meses aí praticamente sem. Vamos ver como é que a gente vai lidar com a situação. Mas o mais importante agora é preparar todo mundo bem para que quando a gente voltar ao campo ninguém tem uma lesão grave aí, então esses primeiros dias são de extrema importância.